A fortaleza de todo o crente é Deus que tudo criou É a angústia, socorro presente, é quem do pó nos formou Grande hoje é nosso Deus, o Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado, entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes e a terra, não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus encerra, pois é de tudo, Senhor Grande hoje é nosso Deus, o Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado, entre as suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado, sempre conosco está Deus dos exércitos, Ele é chamado, Ele é quem vida nos dá Grande hoje é nosso Deus, o Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado, entre as suas nações Amém 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 Amém